E aí pessoal, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje pessoal, tô convido aqui pra mostrar pra vocês aí a Beta 2 do WhatsApp iOS, tá pessoal? É o WhatsApp do Stefano, tamo junto aí o maninho Stefano e o maninho Everton Junior, tá pessoal? Everton Junior desenvolve os temas e o nosso mano Stefano faz o WhatsApp aí, a modificação. Aí tá pessoal, o pessoal curtiu bastante a Beta 1, tá? Então a Beta 2 tá bem interessante. Lembra pessoal que a Beta 1 tinha aquele bug de você instalar o WhatsApp e concordar e continuar porque tem que desinstalar o WhatsApp novamente? Então, não vai precisar de você fazer isso agora na Beta 2 porque o Stefano corrigiu isso aí, tá rapaziada? Vocês vão instalar o WhatsApp de vocês, no meu caso já instalei aqui ó, como você pode observar. Você vai instalar o WhatsApp, tá pessoal? Pra isso poder tá acontecendo, faça o backup do seu WhatsApp, tá? Se você tá com qualquer WhatsApp aí, ok? Se você tá com a Beta 1, faz o backup do bonitinho. Vai lá em configurações do WhatsApp lá pessoal, mod. Vai lá, backup lá do WhatsApp mod, tá? Que aí você vai só desinstalar ele, instalar isso aqui. Aí vocês vão instalar ele, tá pessoal? Depois que você abrir o WhatsApp, vocês vão aguardar ele abrir, tá? E aí vocês vão clicar aqui ó, em restore, tá? Se você fez o backup pelo WhatsApp do Beta 1, tá pessoal? Clicou em restore, automaticamente vai voltar suas conversas, tudo onde parou, tá? Automaticamente. Como eu tô fazendo tudo do zero aqui, eu vou clicar em concordar e continuar. E aqui pessoal, eu vou tá colocando o meu número, tá? Vocês colocam o número de vocês. Vocês vão dar um ok, tá rapaziada? E vai tá chegando um SMS no meu celular, tá pessoal? Vocês vão aguardar, tá? Vai chegar o SMS onde vocês, vocês tá ligado como é que é a instalação. É sempre importante mostrar pra vocês a forma de instalar, pessoal. Que vocês podem ver que não tem nenhum tipo de bug, tá? Então, ó, vai confirmar. Vou colocar o meu pin aqui e já volto, tá pessoal? Beleza pessoal, apareceu isso aqui, tá? Clica em ignorar, tá? E aqui eu vou tá colocando, rapaziada, o meu nome. Bom rapaziada, você vai clicar aqui em avançar, tá? Vou colocar aqui o meu... Aqui você pode clicar em ok, tá? E aqui eu vou colocar o meu pin e já volto. Enfim, pessoal, você pode observar que já tô aqui já com o meu WhatsApp, como você pode observar, tá? Você pode ver que tá tudo aqui. Ok? Enfim, pra você poder tá aplicando o tema, pessoal, você vai vir aqui nos três, nesse lapizinho aqui, tá? Você vai vir aqui em Ford Modes. Aqui você pode observar que tá bem bugado, tá? Pessoal, eu tive que reiniciar aqui meu emulador, tá? Pra quem não tá ligado, tô usando emulador pra gravar esse vídeo. Enfim, vou abrir aqui o WhatsApp novamente, tá pessoal? Porque tá meio bugado na opção de... Na opção de... De tablet, tá? Bem aqui nos três pontinhos. Ford Modes, tá? Eu vou vir aqui, pessoal. Aqui no primeiro aqui, ó. Se não me... Aqui, FM temas. Carregar temas, tá? E o tema tá aqui na pasta download. Eu deixei na pasta download, tá pessoal? Provavelmente você vai tá na pasta download nesse nome aqui, ó. WhatsApp OS, Beta 2, Stefano e Everton Jr, tá? Vou colocar o tema branco pra vocês verem. E você pode observar que tá muito incrível, pessoal. Como você pode ver aí, tá? Muito da hora, tá rapaziada? Bem da hora mesmo. Bem da hora mesmo, como você pode observar. E aqui, pessoal. Você pode ver aqui, ó. Ó, tem a opção de status, tá? Você pode ver aí que é bem interessante. A opção de chamada. A opção de câmera. Conversas, tá? E o Centex aqui, tá? Muitas pessoas, pessoal. Ou você pode vir aqui em Centex, tá? Ou você vem aqui nos três pontinhos. Fold Modes, tá pessoal? Tanto faz. Também, pessoal. Tem aqui o baixar temas, tá? Tem diversos temas aí pra você baixar. Mas eu, pessoal. Procura aí mais o Beta 2. Tá aí, tá? Aqui, pessoal. Eu vim aqui em MB Centex. Aqui você pode estar ajudando o Stefano, tá? Aqui tem o PayPal dele. Caso você quiser dar uma moral pro Manin. Tá, rapaziada? Aqui em Fold Modes aqui, pessoal. Você vem aqui em Centex, né? Aqui onde eu falei pra vocês. E aqui, pessoal. Configuração de backup de dados. Centex. Aqui onde você sempre gosta. Que é enviar algo pros status em perda de qualidade, tá? Aí você pode voltar aqui. Aqui tem a aparência, tá, pessoal? Estilo da fonte aí. Ainda o Manin não adicionou ainda a fonte do iOS ainda no Beta 2, tá? Provavelmente no Beta 3 vai ter aí, tá, rapaziada? Tem aqui as cores. Mas não aconselho vocês mexerem nisso aqui pra não bugar o WhatsApp do iOS de vocês, tá? Bom, pessoal. Ele tá baseando nessa versão aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Na versão V. Versão 2.20.123 do WhatsApp. E é o Fold do 8.36 na Beta 2, como você pode estar observando, tá? Então você pode ver que é bem interessante, tá, pessoal? Bem da hora mesmo, tá? Se eu vou mostrar pra vocês aqui o outro tema, tá? Pra vocês aplicarem o tema, vocês vêm aqui, ó. Nesse lápis, Fold Mods, tá? Aí você vê aqui em Fold Mods, FM Temas, carregando o tema, download, tá? E tá aqui o tema Dark, tá, pessoal? Como você pode estar observando, o tema Dark é bem da hora aí, como você pode estar observando, tá, pessoal? É bem incrível isso o WhatsApp, tá? Vale muito a pena o link pra download estar aqui embaixo pra você poder estar baixando, tá? E eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra você poder estar baixando agora, tá, pessoal? Então, pessoal, pra você poder estar baixando, você vai abrir o navegador do seu celular, tá? E vai estar colando aqui, pessoal. Ou melhor, você vai clicar na descrição e você vai ser redirecionado pra cá, como você pode observar, tá? Você vai clicar aqui em Download e vai estar baixando, como você pode observar. Ó, você pode ver que baixa bem rapidinho, dependendo da sua internet. E quando você estiver baixando, você pode vir aqui na Play Store, tá, pessoal? E colocar aqui, pessoal, RAR. Eu vou deixar o link também do RAR na descrição do vídeo também pra você poder estar baixando, porque você precisa dele ou do ShareShift, tá, pessoal? Mas eu recomendo vocês usarem o RAR, que ele é bem mais interessante, tá? Então, você pode observar... Opa! Você pode observar que já tá baixando, tá, pessoal? Eu tô gravando no emulador, mas, mano, é a mesma coisa. Você sabe que o emulador é a mesma coisa de celular, tablet, enfim, tá, pessoal? Então, eu vou te esperar baixar aqui e eu vou dar um corte no vídeo pra poder não ficar longo, tá, pessoal? Bom, pessoal, você pode ver que deu o download concluído. Você vai abrir aqui o RAR, tá? Vai na parte do Downloader e você vai clicar em cima dele, tá? Clica e segura. E vem extrair aqui, tá, pessoal? Vai extrair aqui. Depois que extrair, pessoal, vai vir uma propaganda, é claro. É só você voltar. E vai estar aqui, pessoal, como você pode observar. Aí vai estar o WhatsApp e os temas. Muitas pessoas estão me perguntando, então, Android, onde estão os temas? Pessoal, eu tô upando tudo junto aqui, ó. O WhatsApp e os temas, como você pode observar, tá? É só instalar o WhatsApp e ir lá no WhatsApp aqui, tá? E poder colocar o tema, tá, pessoal? Como você pode ver, o tema funciona perfeitamente, tá? Assim que sair a Beta 3, com certeza, eu vou trazer pra vocês aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os amigos. Que isso vai estar me ajudando bastante, o crescimento do meu canal aqui, ok, pessoal? Então é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Valeu! E aí 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 E aí